Olá, tudo do Teixembeck19. Aí, ó, tamo de greve, ó. Tamo de greve, a mula continua sem beijo. Tamo ali, a garrafa de café que o Baiano secou tá ali, tá bom? E aí, o Baiano tá ali, ó. Vestiu a camisola dele agora, até então tava sem nada. Ó, diga lá do Baiano. Tá com medo. Pô, ele fala pra esse povo aí que quer ser caminhoneiro, quem é fácil, não é? Tá assim. Faz demais, né, Baiano? Ah, pô. Apertar rolamento no meio da estrada, carreira o pipocão, pneu, passou que até direito. Ah, você tá doido aí, ó. Quem dá o talento é ele, ó. É o homem da média. Ele com 300 litros e roda o mês todo. Esse é o homem da média. Quem falou que 113 não faz média, não conhece o do Baiano. Ê, Baianão, velho, sem porteira. Aí, ó, tamo aí. Falando a hora de almoço. Ô, 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 ô. Aí, dá um regulado no freio, é o que liga. Beleza, turma? É isso aí, ó.